Lula é a grande esperança do povo brasileiro. Todos conhecem os seus projetos, o Minha Casa Minha Vida, os investimentos na educação, o investimento na saúde, o desenvolvimento do país, a afirmação do Brasil no cenário internacional. É por isso que Lula tem que voltar. E tem que voltar com o PT, o partido que se enraizou no povo brasileiro, presente em todos os cantos do país, de norte a sul, nas grandes e nas pequenas cidades. E nós precisamos eleger uma boa bancada, uma bancada de deputados experientes, que garantam a Lula retirar o país dessa crise, fazer com que o país retome o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, a qualidade de vida. O povo brasileiro espera muito de Lula, do PT e dos seus deputados. E é por isso que nós pedimos o seu voto.